Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisângela Vono e hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma arrumação que eu vou fazer no meu armário da minha pequena lavanderia e algumas decorações que eu vou estar colocando neste ambiente. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Gente, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, isso daqui no meu nariz eu acho que é uma espinha que vai nascer aqui, mas tá valendo, né gente? Gente, o que importa é a boa intenção que eu vou estar fazendo esse vídeo. Então, vamos começar? Bom dia, gente! Começando a segunda-feira na organização e na decoração aqui da minha pequena lavanderia. Gente, esse armário aqui da minha lavanderia, ele tá com um problema, olha. Os produtinhos tá vazando e corre o risco de estragar, né? Porque é MDF, vocês sabem, né? Então, eu vou estar usando umas bandejinhas e se não der eu vou colocar nas potinhos de sorvete, que é a mesma coisa, né? Então, eu vou estar mostrando pra vocês as bandejinhas que eu comprei. Olha, são três bandejinhas, né? Vocês encontram essas bandejinhas em lojas de R$1,99, de utilidades e tudo mais. E se não couber todas as coisas que tem ali dentro dessas três, aí eu vou encaixando, como eu disse, nos potinhos de sorvete. Mas eu acho que vai dar certo. É pra proteger ali o móvel, né? Então, por isso que eu vou estar colocando essas bandejinhas. Então, vamos me acompanhar aí? Primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo aqui dessa parte de baixo, porque na parte de cima tá limpo, né? E vou estar limpando com um paninho e álcool em gel. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E permaneceu, coloquei bem lá atrás e coloquei os produtos do maior para o menor dentro das bandejinhas e deu super certo, tá vendo? Então, começando por aqui, aqui é a porta da lavanderia, né? Ao lado eu coloquei esse quadrinho, a moldura é fita isolante, brilhante, né? Era uma sacola, aí eu fiz esse quadrinho e eu gostei bastante. Então, eu coloquei aqui. A cortina é a mesma. O sofá-cama é o mesmo, todos sabem porque ele está aqui, né? Não pude deixar lá fora. Por conta da chuva, do sol e é um material muito bom e eu pretendo, quando eu fazer a edícula ali no fundo, colocar ele lá. Mas ele vai ficar aqui por enquanto. E ele é muito útil, viu, pessoal? Às vezes eu tô fazendo janta, minha mãe, minha irmã senta aqui, ou às vezes eu tô passando roupa, vou colocando as roupas dobradinhas aí. Ele tá sendo útil aqui pra casa. Coloquei essa plantinha aí nesse cantinho, não me atrapalha em nada. Ela é super bonita, tá vendo? Ela é meia roxinha, ó. Então, eu coloquei ela aí. A cortina do tanque é outra, não é aquela de renda que tava aí. Essa daqui ficava no quarto do Shelton, mas daí era muito transparente, então eu resolvi tirar. Tava guardada, aí eu cortei ao meio e fiz quatro cortinas, porque aí ela é duas partes. Então, ela ficou bem cheinha e não ficou tão transparente, né? Então, essa cortina é nova aqui na decoração. Coloquei essas duas plantinhas, essas maiores aí, porque essas menorzinhas já tinha, pra dar um ar de alegria aqui nessa lavanderia, né? E eu gostei bastante. Eu já tinha essas florzinhas, né? Essa branquinha tava ali na cozinha. E esse vasinho de barro, a minha irmã que me deu. Aí eu coloquei essas plantinhas e eu gostei bastante. Esse potinho aí, eu vou colocar sabonete líquido. Era um potinho de creme. Aí acabou, eu vou lavar, mas eu já deixei aí pra mim não esquecer. Eu vou colocar sabonete líquido. As máquinas, né? Os golfinhos ali, o puxa-saco. Eu divido o ambiente da cozinha com essa tábua de passar. Porque ali fica mais próximo, né? Da tomada pra tá passando roupa. E eu gostei também. Então, aqui, ó, eu coloquei a extensão e o lençol que eu uso pra forrar a tábua quando eu vou passar roupa. Então, eu já deixei a mão, né? As duas extensão e o lençol. Aqui do lado, o ferro e a água com confort. Ali embaixo, a cestinha de prendedores. Então, o que mudou aqui foi, né, eu ter invertido aqui o lugar dos prendedores. E essa cestinha aqui. No chão, esse tapete preto, que eu gosto bastante, que combina com as outras coisas, né? Então, era isso aí, pessoal. Essa foi a minha organização de hoje. E as pequenas decorações que eu fiz aqui, que eu acrescentei, né? Na minha pequena lavanderia. E eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. E eu gostei bastante. E eu gostei bastante. E eu gostei bastante. E eu gostei bastante. Seus amores, o que eu tinha pra vocês hoje era isso. espero que vocês tenham gostado de conferir como eu arrumei o meu armário e deixei ele prático pro dia a dia e bem protegido de umidade se derramar alguma coisinha e também espero que vocês tenham gostado de conferir as novas decorações, as pequenas decorações que foi acrescentada aqui na minha pequena lavanderia com coisas que a gente já tem como eu costumo dizer sempre apenas você tendo criatividade mudando de lugar, uma coisinha assim um toque feminino, sabe? faz toda a diferença, espero que vocês se sintam inspirados e que esse vídeo seja útil aí pra você e se você gostou desse vídeo deixa aí o seu like se inscreva no meu canal um grande beijo, fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau, tchau